Uma escola da capital retomou as atividades apenas hoje, duas semanas depois das férias de inverno. Isso por causa de uma árvore que caiu no pátio e causou muitos estragos. Eles estão sem água e sem luz. Professores, pais e alunos reclamam da demora para resolver a situação. A comunidade escolar bloqueou a rua Monteiro Lobato no bairro Partenon com galhos e pedaços de tronco no início da tarde. Nós forçamos a vinda deles aqui, colocamos esses galhos aqui na rua, trouxemos alguns pais, alunos, botamos os galhos aqui para fazer um protesto. Logo em seguida, equipes da prefeitura apareceram para limpar o pátio da escola estadual Emílio Kemp. É que no dia 20 de julho, durante um temporal, esta árvore gigante desabou. O colégio quase desapareceu em meio ao verde. O sistema hidráulico ficou destruído. Este cano joga água fora há quase um mês. Os fios de energia e de telefone arrebentaram. Apesar do esforço da escola, nada foi feito. E assim, foi impossível voltar das férias no dia 3 de agosto. Sem luz e sem água, muitos alimentos da merenda estragaram. Nos prometem que vão nos ajudar, né? A Ismaa nos prometeu, veio aqui e cortou as árvores, mas não podia retirar. O DMLU veio e retirou parte, mas ainda ficou outra parte. A direção decidiu recomeçar as aulas nesta segunda-feira, mas com horário reduzido. E aí o jeito foi abrir bem as cortinas das janelas e torcer para que o tempo esteja bom. Para os alunos terem luz dentro das salas. Esse horário está ruim para eles, né? Nem querem vir, né? Ficar das 20 para as 8 às 10 horas, ou da tarde também, como essa aqui é de tarde, não queria vir. O tronco principal ainda não foi retirado. E sem isso, não há como consertar os principais danos. Enquanto isso, os 250 alunos seguem estudando apenas duas horas por turno. Para nós também não perdermos o dia letivo e não prejudicar a aprendizagem das crianças, que a gente sabe que é um processo e que eles não podem ficar tanto tempo afastados. E olha, de acordo com a Secretaria de Educação, vamos à nota aqui, a equipe de obras concluiu aí o levantamento do que precisa ser feito na escola. Uma obra emergencial vai ser feita para religar a energia elétrica e a água, mas só depois que a árvore for retirada. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana se comprometeu em remover o tronco ainda esta semana.